O item de número 4, processo número 48500-0245 de 2015, reajuste tarifário anual da Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, a vigor a partir de 14 de agosto deste ano. Relator, diretor André Peptoni. A Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, é concessionária de serviço público de distribuição de energia e atende 35 mil unidades, o que confere à empresa faturamento da ordem de R$ 69 milhões ano. No processo tarifário de 2014, essa distribuidora teve suas tarifas reajustadas em média 26,20%. E isso foi consignado pela resolução homologatória 1775. Agora, no processo da RTE que fizemos em janeiro, em fevereiro de 2015, então, pela resolução 1858, mais uma vez a tarifa da Cooper Aliança foi revista. E, considerando os efeitos da RTE na Cooper Aliança, refletiu da seguinte forma. Então, teve uma elevação de tarifa de 24,7% para os consumidores da alta tensão e de 17,52% para os da baixa tensão. No processo atual, de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária fez análise pela nota técnica 201, de 4 de agosto. Nesta nota, consolidou os cálculos da análise tarifária. E, ainda em 4 de agosto, encaminhou o material tanto para o... encaminhou o material para o Conselho de Consumidores da Cooper Aliança, atendendo um dispositivo, um comando da 652, de 2015. A Procuradoria Federal se manifestou, conheceu da minuta de resolução e a referendou, e registra que, na data de hoje, 11 de agosto, foi consultado o cadastro de inadimplências do setor elétrico, administrado por esta agência, e identificou-se que não constam inadimplências referentes às obrigações setoriais para com o setor elétrico, conforme estabelecido na Resolução Normativa 538.2013, registrada em nome da Cooper Aliança. É o relatório. Passo à fundamentação. No processo tarifário, então, da Cooper Aliança, o efeito médio das tarifas a serem percebidas pelos consumidores é de 7,56%, sendo distribuído da seguinte forma, na alta tensão 9,23 e na baixa tensão 6,18. E sobre os fatores do reajuste, a gente tem que ponderar o seguinte, eu já vou... que esse... acho importante aqui explicar o efeito médio, esse efeito médio de 7,56, ele decorre de quatro fatores. O primeiro é o reajuste dos itens da parcela A e B, calculado com o índice de ajuste tarifário, que é o IRT econômico. O segundo fator é uma retirada dos componentes financeiros fixados na RTE de 2015, em fevereiro. O terceiro fator é a inclusão dos componentes financeiros que vão ser arrecadados nesse ciclo agora, nos próximos 12 meses. E o quarto fator é a retirada desses componentes financeiros. Então, eu chamo a atenção lá para o parágrafo 13, onde a gente tem que o IRT calculado é de 6,60. Nós estamos retirando 6,04 de componentes financeiros que foram fixados na RTE, estamos acrescendo 9,19 para ser recolhido no próximo ciclo, e estamos retirando os financeiros do ciclo anterior que foram inseridos lá em 2014. Então, especialmente nesse caso, devido ao processo da RTE, nós temos dois financeiros inseridos. O primeiro, que foi em 2014, quando a revisão do processo tarifário, que aqui no caso é 2,20, está sendo retirado, e também tem o de fevereiro de 2015, que é o item A, que é o 6,60. Então, a composição desses quatro fatores resulta no efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 7,56. Aí eu já passo para a tabela 2, que está abaixo do parágrafo 15, onde nós temos que a parcela A, ela está variando 5,58%, diante da seguinte composição, encargos setoriais 6,02, e dos encargos merece destaque, a amortização do empréstimo feito ao segmento de distribuição ano passado, no ano 2014, que corresponde para o 5,70. Esse empréstimo está variando aqui nos reajustes, estamos analisando entre 5,5% e 6%, então é o responsável pelo encargo, o custo da transmissão de 1,26% e o custo da aquisição de energia reduzindo em 1,70%. E a parcela B, ela tem um aumento de 1,03%, o que conduz, então, ao IRT econômico, considerando parcela A mais parcela B, de 6,60%. Aí nós estamos, então, acrescendo aqui o financeiro, que vai ser recolhido, de 3,15%, retirando 2,20%, então fecha nos 7,56%. Bom, dito isso, eu acho que merece destaque aqui na parcela A, conforme a gente já mencionou, os encargos setoriais sendo capitaneado, sobretudo, pela amortização do empréstimo. Frisa-se também que eu estou no parágrafo 19, que a conta CR, que ela avisou cobrir as despesas encorridas pelas concessionárias, a questão do empréstimo, eu estou no parágrafo 20, a questão da energia, que o custo de compra de energia sofreu variação de 2,86% negativo em relação ao processo anterior, e contribuiu nesse processo para uma redução da tarifa de 1,70%. E a Coopera Aliança é suprida pela Celesc, então ocorre esse decréscimo em função da diminuição da tarifa de energia da sua supridora, que é a Celesc. A gente observa que o mix de energia da Coopera Aliança no processo passado era de 2,37%, e a partir de agora vai passar para 2,30%. E compõe o mix de energia da Coopera Aliança, os contratos com sua supridora, a Celesc, e a cota do Proinfa, que não está sendo considerada nesse processo, ou seja, foi excluído o Proinfa. Porque o Proinfa é distribuído em cotas, então nesse processo da Coopera Aliança ela tinha cota do Proinfa até então, e agora não tem cota do Proinfa. Depois eu pedi para a SRE explicar... Ah tá, ela tem montante, está certo, ela tem um montante de 4.705 MWh, aumentou a cota para 4.900, agora a questão do custo está valorado a zero porque o Proinfa está certo, porque o Proinfa passou a ser valorado como encargo, não está mais na parcelar, perfeito. Então na tabela lá, na tabela 2, quando a gente observa os encargos setoriais, aí está entrando o Proinfa aqui no encargo, né, está certo. Aí a gente vê uma variação de 5,12 contribuindo só a energia do Proinfa para 0,07. Perfeito, não entrou no encargo, ok. Então, ressalto, senhores diretores, que a diferença entre a tarifa de suprimento considerada para valorar a energia do contrato bilateral com a CELESC de 236,07, o custo do PEMIX da Cooper Alliance de 1,197,47, explicado principalmente pela inclusão dos seguintes índices na tarifa de energia, a CDE, a CVA Energia, e os demais complementos que influenciam a tarifa de energia, tais como repassa sobre contratação e exposição de energia e diferenças entre preços de submercado. Isso seriam os pontos de registro da parcela A. No que diz respeito à parcela B, nós temos que ele representa 19,53% dos custos da concessionária e só ela sozinha, o seu incremento respondeu por 1,02%. E na parcela B nós temos que calcular o fator X, né? Então, no cálculo do fator X foram considerados os componentes P, D e T, que foi definida a revisão tarifária e a somatória dos dois representa 1,45 e o componente que é calculado nesse momento. no reajuste e ele contempla o desempenho relativo da concessionária no que diz respeito aos indicadores DEC-FEC e ele está sendo estipulado em 0,33% em razão da variação média dos indicadores de DEC-FEC entre 2013 e 2014 tecido de 6,20%. Então, como o serviço deteriorou de 2013 para 2014 o indicador XQ aumentou em 0,33% e o reajuste anual aos consumidores da cooperaliança ficará menor é o estímulo financeiro e o estímulo regulatório se operando. Então, dessa maneira para calcular a parcela B adotou-se a variação acumulada do GPM entre agosto e 14 e julho de 2015 que foi de 6,97 subtraída de um fator X de 1,78 resultando no fator de atualização de 5,19. E os gráficos 2 e 3 apresentam a participação de cada segmento de custos na composição da receita e chamo a atenção mais para o gráfico 3 que já considera os tributos onde a gente observa que o custo da distribuição é de 14,8%. O custo de energia 41,2 encargo 14,8 e a transmissão 5,1 e os tributos correspondendo ICMS PIS e COFINS em 24,1%. E sobre os componentes financeiros merece destaque o seguinte esses componentes vão ser recuperados no próximo período tarifário e aqui a gente ressalta a conta de compensação da variação de valores da parcela A CVA concernente aos custos de aquisição de energia que representou o repasse de 4,5 milhões e 5 mil reais aproximadamente com efeito no atual reajuste 6,44%. Esse efeito ele é advém principalmente do início da amortização das operações de créditos contratadas para o laço da conta no ambiente de rotação regulada a conta CR da CDE Energia e no atual processo tarifário foi incluída a subvenção da CDE no total negativo de 1,8 bilhão de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro contratual da distribuidora a redução equilibrada das tarifas e amortizagem tarifária então desse modo deverá ser repassado pela Eletrobras da Cooper Aliança a partir da competência de agosto de 2015 o valor de R$ 150.006 esse valor já está sendo incluso para preservar o equilíbrio econômico financeiro contratual da distribuidora devido a redução equilibrada das tarifas e nós temos na tabela 4 a consolidação desses valores e destaco que a superintendência apontou na nota técnica 201 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Cooper Aliança em baixa tensão de 6 e 18 contribuiu para uma tarifa residencial B1 que essa tarifa evoluísse nos últimos 8 anos abaixo do GPM a variação do GPM foi R$ 6,57 e a variação do GPM foi 65,7% e a do IPCA 62,1% e o gráfico mostra bem como é que está evoluindo então a tarifa residencial passa a ser 553,08 e tem uma evolução abaixo dos indicadores inflacionários e sobre a subvenção da CDE também do desconto tarifário aqui é aquela questão da política pública ela ser rateada entre todo o Brasil então para isso cabe com que a Eletrobras repasse a Cooper Aliança em relação a competência agosto de 15 e julho de 16 o valor de R$ 175.016,80 e esse valor já inclui os ajustes do ciclo passado assim senhores diretores diante do exposto e considerando o que consta do processo 48500 2045 2015 de 07 voto pela emissão de resolução homologatória minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Cooper Aliança a vigorar a partir de 14 de agosto agora e esse índice ele conduz a um efeito médio que é o que de fato é a percepção do consumidor de 7,56% sendo 9,23% na alta e 6,18% na baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e de energia e aqui homologar os dois valores primeiro homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado da Eletrobras da Cooper Aliança de modo a custear os descontos e retirar a estrutura tarifária que é 175.016 e homologar também o valor mensal de 150.006 reais a ser repassado pela Eletrobras da Cooper Aliança só que agora é referente ao equilíbrio da redução da tarifa das concessionárias de distribuição é o voto em discussão eu andrei só um comentário naquela questão do ProInfa eu já manifestei mais de uma vez na minha visão está equivocado essa forma de demonstrar porque ProInfa é energia ela não é um cargo setorial é uma energia a forma de cobrar que é uma forma que é um rateio e aí fica essa coisa incoerente que o valor está lá no quadro de encargo e a energia está sem valor no quadro de energia então ela é na mesma lógica do energia de Angra de Itaipu então é uma forma diferente de fazer a cobrança por intermédio dessa sistemática de alocar de ratear mas na minha compreensão para melhor demonstrar deveria realmente migrar o valor para o quadro de custo de energia porque isso é uma forma é uma energia claro que o ProInfa é energia não é encargo tanto é que no requisito de energia ele entra somando a quantidade de energia então mas isso aí é uma coisa que parece que a área não se convenceu para fazer dessa forma depois eu ainda vou insistir ver se eu posso ter sucesso fica melhor disciplinado claro fica melhor demonstrado mais como uma foto como Itaipu como Angra porque imagina nós mesmos ficamos com a visão que a coisa parece que não está fechando imagina quem não lida com esse assunto com a intensidade que nós lidamos então de novo é uma forma diferente cobrar e alocar o valor mas é o custo de energia ProInfa é uma energia que tem um custo associado é uma forma diferente de cobrar mas não evidentemente isso não muda em nada o valor o IRT não muda nada é só uma forma de demonstrar que eu acho que realmente fica mais didaticamente mais apropriado em votação com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo então que ele decidiu pela homologação do índice de reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa aliança cooper aliança a vigorar a partir de 14 de agosto de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,56% sendo 9,23% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,18% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso sistema de distribuição em tarifa de energia homologar o valor mensal dos recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cooper aliança o valor de 175.016,80 reais de modo a custear desconto retirado da estrutura tarifária também homologar o valor de pouco mais de 150 mil reais a ser repassado pela Eletrobras a cooper aliança referente ao equilíbrio da redução da tarifa da concessionária de distribuição próximo vídeo Eletrobras